Olá a todos, estamos aqui no iChass.com de novo, mais uma partida. Mais uma partida nesse novo site aí que eu falei pra vocês, que eu comecei a jogar aqui. E dessa vez nós temos a famosa Benko, abertura Benko. E eu nunca joguei contra ela, eu consegui os princípios básicos de abertura, mas acho que dá pra ser bem, apesar do nosso adversário ser bem com uma alta pontuação. O Sr. Homer Wells, jogou aqui, vamos ver o que ele pretende. Tem esse lance, provavelmente não tem nenhum lance imediato aqui. Dá pra gente desenvolver peça. Eu acho que ele vai rocar curto, eu vou tentar rocar largo pra tentar uma estratégia pelo lado da dama. Então, eu vou jogar esse cavalo aqui, pra criar uma situação de rocos opostos. Sim, agora temos esse peão ameaçado aqui, de repente... Vou fazer alguma coisa em relação a isso, mas... Não sei, vou seguir aqui com o plano. O que aqui não é bom, porque agora ele tem esse cavalo aqui. Ele... Bom... Não quis, ele deve conhecer bem essa abertura, já que tá jogando. Vou sair um pouco com o cavalo. Vou botar mais peças em jogo, antes de rocar. Bom... Vou deixar a opção pros dois lados aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Ele já decido qual lado... Qual lado rocar. É, esse bispo ruim aqui... Tá pagando pelos seus pecados. Não quero estragar meu rock, então pra cá não dá. Aqui, pra atrapalhar a dama, que tá ajudando aqui, acho que a melhor casa é essa. Acho que ele vai ser o alvo de ataques aqui, mas... Enfim... Ele vai ter que abrir o... O... E também é bom porque... Porque nós temos esse peão aqui preso agora. Vamos ver como ele vai... Vai fazer agora em relação a ele. Agora vamos pensar nesse lance aqui. O que ele quer? Se ele tomar aqui, ele toma de cavalo. Piscos... 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 Ó... Acho que também que tá protegido. Vou jogar aqui, eu acho... Pra rocar a lado. Esse lado aqui tá... Muito... Preocupante. O cavalo centralizado, que não é bom. Bom... Agora tô mais decidido ainda colocar aqui, porque... Esse peão aqui precisa de defesa. E é bom defender com o peão. Então... Como eu não quero colocar assim, vou colocar desse lado. Agora eu acho que se... Fugentar o cavalo. Já que ele já fez isso por nós. Agora ele tem uma dupla ameaça sobre o cavalo. Vamos defendê-lo. Se ele trocar... O cavalo, a gente toma de bispo. E se ele tomar de bispo... Não. Não tomou de bispo. Por que ele jogou aqui? Bom... Temos muito tempo pra pensar. Vamos rocar. Depois a gente descobre. Vou proteger essa casa já. Sempre gosto de... Ir pra cá... Essas situações. Pronto. Ok. E agora vamos começar o nosso ataque. Vamos avançar os peões. É o nosso único plano de ataque. Tem que ser aqui, né? Porque senão fica meio cedo esse tático aqui. Peão. Vamos ver. Aproveitar essa casa aqui. Bem defendida. Esperemos que ele... Será aqui os bispos. Vamos já deixar pronto aqui. Estamos muito atrasados no tempo. Não veio. Ele também tem o seu próprio ataque. Eu não me importo. Eu tenho o meu ataque aqui. Vamos ver se quem chega antes. Vamos ver se vai continuar avançando. Do que eu vou. Tentar... Aproveitar que a minha dama tá muito bem. Ele vai ter que continuar avançando provavelmente. Né? Eu também vou avançar. Ele vai avançar pra frente. Porque obviamente não vai querer trocar nem. Mas eu tenho aqui. Ele vai defender. Então a gente... Troca. Ok. Vamos ver se... Eu não quero trocar. Quero essa torre aqui. Isso sim. Vai ganhar aquele bispo. Através de dama cheque. Tentar... Bom. Ele vai ter que defender essa torre aqui. De qualquer forma eu vou tomar ela. Não tem muito mais o que pensar. Então... Cheque. 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 Ah. De qualquer forma... De entregar uma dama aqui. Bom. Foi quase, contra o nosso amigo Homer Wells Homer Wells de onde? Da Alemanha? Não Acho que é Acho que é Holanda Enfim, um adversário bem forte Fizemos uma partida boa até Na medida do possível Aqui, obviamente, foi ruim Mas Não sei Agora o nosso lance, né? Porque a gente tinha várias Várias jogadas Essa turma foi a que eu joguei A joguei por causa do tempo Mas se eu pudesse pensar Tem uma dama aqui A dama dele vem O rei obrigado ali pra cá E... Enfim... Eu não vejo esse bispo aqui Que não tá jogando Ele tá com todas essas casas aqui Boas pra ocupar Só jogar esse bispo aqui E logo... Logo conseguiria avançar Eu tenho essa torre pra apoiar aqui Ele tem a defesa do peão aqui Ele tem a defesa do peão aqui Protegido pelo bispo Mas eu tomo aqui Tenho a torre pra apoiar O bispo entra logo logo E o rei tá trancado aqui Então... Perdi a chance de vencer no tempo Mas... Foi uma boa partida Na nossa abertura Benko Então tá Obrigado Até a próxima Tchau